E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, e aí como é que estão vossas senhorias? Bem, na realidade esse é um vídeo extra que está saindo no nosso canal por conta das notícias que chegaram vindas dos magos das costas. Na realidade era para ser a volta das nossas férias, um outro vídeo que eu estou preparando de alguns dias, uma resenha bem bacana que vai sair no sábado. Mas vou aproveitar e voltar com os vídeos das quartas por conta dessa notícia que saiu. Vocês já sabem, a notícia não é nova e tudo, mas o que nós conversamos, eu, o Sanoji e o KF, que talvez seria interessante a gente falar um pouco a respeito, não ia dar tempo para a gente se juntar para conversar, mas como eu estou aqui, estou com o material, estou gravando, eles pedirem para que eu gravasse esse conteúdo para vocês, certo? Enfim, o que ocorre? Basicamente é o seguinte, o D&D e o Magic não vão ser mais lançados em português do Brasil, certo? O Magic, além do português do Brasil, não vai ser lançado em chinês simplificado, e o D&D não vai ser lançado mais em português do Brasil, português, enfim. E, consequentemente, os lançamentos no Brasil. A Wizard of the Coast, a editora que tem os direitos e publica Dungeons & Dragons aí pelo mundo, soltou um comunicado, foi ontem, né? Ontem, eu estou gravando num domingo, mas foi no sábado, mais ou menos aqui no Brasil, foi pela manhã, né? Eu acho que deve ter sido na sexta-feira de noite por lá, lá pela Gringolândia. O que é que eles disseram? Vou ler aqui o comunicado traduzido, né? Uma tradução Google aqui. Estamos a tomar a difícil decisão de suspender os produtos, o produto português ainda este ano. Continuaremos a lançar produtos de D&D em inglês, francês, alemão, italiano, japonês e espanhol. Isso já no D&D Beyond, né? Dungeons & Dragons é um jogo global que nos esforçamos para tornar o mais acessível possível ao nosso amplo e variado público. No entanto, também tivemos de enfrentar custos crescentes e mudanças na procura global, mesmo quando o D&D continua a crescer. As vendas de produtos em língua portuguesa não acompanharam o aumento dos custos em geral, o que significa que estamos a tomar a difícil decisão de interromper o produto em português ainda este ano, após o lançamento dos três livros planejados, seguintes. As o Tesouro dos Dragões de Fisban, Jornada pela Cidadão Radiante, Dagon Lens, Sombra da Rainha Dragão. Continuaremos a lançar produtos de D&D em inglês, francês, alemão, italiano, japonês e espanhol, embora nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os idiomas ou ao mesmo tempo. Pretendemos nos concentrar nesses seis idiomas. Basicamente, é isso que a Wizards falou. Bem, é um pouco assim, a gente conversando, surgiram teorias, várias teorias a respeito de por que o D&D não vai ser mais lançado no Brasil, em português e tal. Mas assim, a ideia é clara, há alguma conjuntura em cima disso. Há o óbvio que realmente há baixa vendagem do produto aqui no Brasil, até porque, basicamente, o produto é preparado, traduzido, lançado para voltar ao público brasileiro. Então, não é um produto pensado no público de Portugal, até porque o público português prefere que os livros... Tem um ranço, de fato, tem um ranço, prefere que os livros sejam lançados em português de Portugal e, muitas vezes, nem isso. Preferem comprar o livro em inglês do que o livro em português. A verdade é essa. Não gostam dos produtos lançados quando são lançados lá em português do Brasil. Da mesma maneira, outros países falantes de português que têm um mercado consumidor muito pequeno também. Então, nem compensaria fazer essa tradução. E também, logicamente, se você juntar todos os outros países falantes de português, mais português, mais luso, português de Portugal e Portugal, que Portugal tem 10 milhões de pessoas, sei lá, o estado que eu moro deve ter isso. Será que a cidade de São Paulo deve ter isso? Então, não faz sentido econômico o livros lançar português de Portugal, português europeu, no caso. O livro faz sentido lançar em português do Brasil, porque o consumidor aqui é muito maior. Contudo, contudo, tem uma conjuntura, umas situações, soma de situações, que levaram o D&D a um fracasso aqui no Brasil. Por exemplo, ele demorou para ser lançado, de fato, oficialmente. Houve toda a treta do lançamento. Tem esse vídeo aqui, que vai estar na descrição, está aqui no card. Está aqui no card. Vai ter o quanto melhor essa história da treta de lançamento, aqui, tudo. Aqui está rolando processo até hoje. Teve a questão da Girl Force 9 também, que a gente fala nesse vídeo. E tudo isso gerou um atraso, principalmente a treta das editoras. Gerou um atraso enorme no lançamento do D&D aqui no Brasil, há alguns anos. E isso favoreceu algo que mata qualquer produto, qualquer publicação, qualquer coisa que você venha lançar, principalmente aqui no Brasil, que é a pirataria. A turma queria jogar D&D, quinta edição, não tinha. Não queriam jogar inglês e resolveram traduzir tudo de forma pirata e tudo mais. E essas versões piratas do D&D, quinta edição, ganharam a internet ao ponto de que muita gente achava que eram as versões oficiais. A versão pirata era a versão oficial, desconheciam que o livro não tinha versão oficial em PDF e desconheciam que o livro era publicado oficialmente em formato físico apenas aqui no Brasil. E fora que era muito mais fácil obter essa versão pirata do que qualquer outra versão. E juntou isso a questão da pandemia, do isolamento, que se tornou um dos... O pessoal sem a disponibilidade de outras atividades ao ar livre, externas, voltaram a jogar D&D ou começaram a jogar RPG. E o mais fácil, quando você joga RPG online, é usar PDF, que é livro físico. Então isso aí disseminou ainda mais essas versões piratas de D&D. E o que acabou prejudicando muito, 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 muito mesmo a vendagem de livros oficiais. Outra coisa que prejudicou a vendagem dos livros oficiais foi o preço. Logo depois, eu estou fazendo bem resumido porque nos outros vídeos a gente fala com mais detalhes sobre isso. Então, para a gente não perder tempo, vocês vejam os outros vídeos, até tem um contexto a respeito dessas histórias. Porque a gente vai se focar em outra coisa aqui. E até porque esse vídeo eu não vou editar muito, vai ser um vídeo que vai ser mais cru, vai sair logo. E outra coisa que atrapalhou muito foi essa questão da treta da Geoforce 9 com a Wizards. Esse vídeo também a gente fala bastante, é um vídeo focado, tem dois vídeos focados nessa treta. Então, o outro também está na descrição, aqui no card também vai estar mais um. E muito bem, tem essa treta que atrapalhou também, que atrasou o lançamento. E mais outro problema, que foi a própria editora, que ficou publicando aqui no Brasil, que em contato com a Geoforce 9, de licenciamento, sublicenciamento, era a Galápagos. Que ela foi comprada pela Asmodee, durante esse meio tempo. E que a Asmodee é a principal rival da Hasbro, em termos de jogos e brinquedos. Então, assim, tudo que poderia dar errado na questão de comunicação de D&D, aqui no Brasil, deu errado em pouco mais, se calou. É um visor aqui no tempo, batendo na luz. Muito bem, vamos suportar isso. O que é que mais deu errado? Pandemia. A pandemia, ela encareceu muito. Mas antes da pandemia, a desvalorização do real. Encareceu muito a questão de produção de livros aqui no Brasil. E a pandemia prejudicou ainda mais isso, porque ficou faltando insumos para a publicação. Eu ia até fazer um vídeo falando sobre isso, mas vamos aproveitar o momento e falar também. Durante esse período de pandemia e após, e até agora um pouquinho também, nós temos uma falta de insumos para a produção de livros. Por isso que os livros se tornaram, encareceram tanto e tão rápido e tão pouco tempo. Por quê? Falta papel, celulose, celulose que até o Brasil é um dos grandes produtores de papel, papel grêmio e tudo, e acaba tendo que exportar muito e não tem como suprir o mercado todo. Acaba faltando papel aqui no Brasil, é periquível que pareça. A questão também de petróleo, as crises no Oriente Médio e tudo mais. O que o petróleo tem a ver? Tinta é feita a partir de um derivado de petróleo. E que acaba, por essas crises no Oriente Médio, pandemia, papapipa, papapopo, essas coisas todas, acabaram também tendo uma falta desse insumo. E outra coisa que, por incrível que pareça, acabou tendo falta e que está atrapalhando até hoje, essa questão de frete internacional, além dos combustíveis, falta de combustível no mercado internacional, combustível de navio, é a falta de contêiner. Tem pouco contêiner no mundo. Durante a pandemia, os contêineres tinham a vida útil. Então, essa vida útil, os contêineres, acabou sendo prolongada. E por conta da demanda de comércio internacional, por essa trancada em casa e tudo, comprando coisas importadas e muita coisa represada também, o comércio internacional de transporte aqueceu muito e faltava contêiner para suprir essa demanda. Até porque faltava produção de contêiner também. Então, contêiner velho, que não deveria mais estar sendo utilizado, passou a ser utilizado novamente. Estavam estendendo a vida útil de contêiner, coisa desse tipo. E que encareceu, e faltava navio. Enfim, uma bagunça total. E isso, aliado a questões econômicas aqui do Brasil, que todo mundo vive e viveu isso, está cansado de saber, não vou entrar nessas questões, favoreceu o encarecimento dos livros. Tanto que, quando a Wizard of the Coast começou a publicar os livros, esses livros eram impressos fora do país. Impressos na Finlândia, eu acho. É para aqueles lados lá. Na Lituânia, aliás. Na Lituânia. Esses livros eram impressos na Lituânia. Aí, imagina aí. Impressos na Lituânia. Vai papel para lá. Tinta. Aí, transporte de navio para o Brasil e tudo. O custo que não era esse livro. Então, basicamente, os livros, desde que já não eram baratos, quando a Galápagos lançava, dobraram de preço, praticamente. Eram muito mais caros. E o livro caro prejudica na questão da venda, da vendagem. Junta pirataria, livro caro. É óbvio que não ia ter a vendagem. Fora que o mercado brasileiro tem muitos outros produtos que têm qualidade compatível, batendo junto com o D&D, por um preço muito barato. Eu vou dizer, assim, tenho as minhas questões, mas vamos lá. Tenho o Tormenta RPG. O Tormenta RPG é um jogo divertido. Tenho as minhas questões com ele, mas é um jogo divertido, e um jogo popular e tudo. E em termos de visual e outros recursos, ele é muito... Se não superar, ele bate frente com o D&D. E é mais barato que o D&D. Entendeu? O Old Dragon 2. Eu tenho um monte de vídeo de Old Dragon 2 aqui no canal. Ele é muito mais barato que o D&D. É quase um terço do valor do livro aqui no Brasil. E tem outro diferencial. O PDF dele é de graça. E ele tem todo online. Agora no Foundry, você pode comprar o material no Foundry. Tem no Old Dragon Online também todo o material lá, os livros que você adquirir em PDF vão pra lá, ficam disponíveis lá, tem SRD lá, tem um monte de coisa lá. Então, tudo é bem mais barato. Fora outros jogos. O Pathfinder também, que a New Order lança aqui no Brasil, que lança um material com constância. É mais barato. E vários outros jogos que existem, Mighty Blade, e vai um monte. Aqui no canal, só que tem a resenha de jogos que nós fizemos, que são similares a D&D, que são bem mais baratos, bem mais acessíveis. Então, escolha uma playlist aí e segue. Mas o... Tem a concorrência, tem o preço, tem tudo isso. Então, obviamente, e a demora nas publicações. Os livros de D&D não têm sido publicados com tanta velocidade aqui no país. Ao ponto que até eu estava vendo lá no InWorld, na seção de comentários, e tem um comentário no InWorld que é bem interessante, que diz o seguinte, só encontra ele aqui, que é um comentário que realmente faz sentido. é o... Seven Bastards, ele fala, imagina que se você estiver recebendo livros com um ano de atraso, as vendas também serão afetadas pelo boca a boca. Por exemplo, se eles traduziram a caixa do Spell Gemman para português, quando foi lançado, um ano depois, provavelmente todos ouviram que era... Então, por que comprá-lo? Ou pelo menos esperar que a sua oferta seja descartada. Então, oito baixa o preço. como eu quis dizer. Então, assim, tem esse atraso quanto outros produtos que estão sendo lançados com constância aqui no mercado. Todo mundo das trevas da Galápagos está lançando com certa constância, o Pathfinder está saindo com certa constância, o Dago saiu tudo de uma vez, o Amenta 20 também saiu tudo de uma vez, mas está planejando lançamentos futuros. Então, faz sentido, faz muito sentido que o D&D venda menos aqui no Brasil. Apesar de que uma das coisas que a gente está conversando no nosso grupo do Zap, do 3DM Masters, é o seguinte, poderia ter havido uma questão de queda de vendas, queda de receita e tudo mais. De fato, houve. Eu estava vendo, eu tinha visto, eu gosto de ler essas coisas, a Hasbro teve uma queda do faturamento deles, eles divulgaram em fevereiro, agora, alguns dias atrás, que houve uma queda, um prejuízo de 1,6 bilhão no quarto trimestre do ano passado. A empresa viu uma queda no total de vendas em torno de 15% em 2023 em relação a 2022. embora que a receita da Wizards of the Coast tenha aumentado 1%, mas o crescimento da receita em jogos digitais da Wizards of the Coast foi bem melhor, foi 10%. Então, assim, D&D, ele está mudando. Diminuiu-se as vendas, produtos ruins que foram lançados recentemente derrubaram muito o faturamento e as vendas desses produtos. Então, fora que tem uma revisão de regras grande, que possa ser praticamente uma nova edição para sair em breve, acho que provavelmente agora em 2024, não estou acompanhando muito bem isso, mas acho que é em 2024 que vai ter ou foi anunciado que vai ter uma revisão de regras. Então, assim, a turma não vai querer comprar ali porque não vai servir e vai ficar desatualizado. Então, basicamente, faz sentido que não se venda tanto. E outra coisa, o D&D está virando para online. Você vê pelo VTT que eles estão preparando, tudo isso, isso requer investimento. E para você ter um investimento, para aumentar a sua lucratividade, você tem que desinvestir ou deixar de investir ou tirar dinheiro de onde não está dando retorno satisfatório. Obviamente, a operação aqui no Brasil não está dando retorno satisfatório para eles por todos os motivos que eu passei quase 20 minutos falando. Então, basicamente, o que vai acontecer, o que aconteceu é, para que eles investam no VTT próprio, D&D, nas ferramentas eletrônicas e tudo mais, eles vão ter que tirar dinheiro de algum canto, já que a empresa Zamanha Rasbo, teve um baque grande ano passado. Embora que a Wizards tenha dado lucro, tenha dado um aumento até de receita nos produtos dela. Então, faz total sentido que, como não se vende, a operação no Brasil não se paga, não dá o lucro esperado, talvez, eles deixam de investir aqui, porque eles têm outros investimentos grandes a fazer. tem investimento grande no material da revisão de regras, tem investimento grande no VTT deles, tem investimento grande nas plataformas online. Então, para mim, faz todo sentido. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia no sábado de manhã, eu não tive surpresa. Para mim, não foi surpreendente. Tanto é que eu nem me interessei de fazer vídeo. Poderia ter parado para fazer, porque realmente não pega ninguém de surpresa isso. Quem acompanha, tem que estar acompanhando o mercado, vê que realmente faz sentido. D&D não é mais o principal jogo de RPG aqui no Brasil faz um tempo já. Apesar de, por exemplo, você vai ver nos relatórios do Roll20, das mesas jogadas e tudo, mas, cara, na realidade, do dia a dia daquela coisa que está offline, você vê que tem muita gente jogando o Dragon, muita gente jogando Tormenta, muita gente jogando outras coisas que são mais acessíveis e não estão jogando D&D. Ou estão deixando de jogar D&D porque enjoaram o jogo, cansaram e tudo, estão indo para outras coisas. D&D, posso dizer, está perdendo relevância em mercado aqui nacional. E essa saída da Wizard of the Coast deixar de lançar produtos D&D aqui no Brasil é mais um indício disso. Então, assim, não me entristece de forma alguma, até porque a gente tem produtos bons o suficiente para suprir a demanda dos jogadores que queiram jogar a fantasia, a sua fantasia medieval no RPG. E fora que também tem outra coisa, o livro não explodir e sumir da sua prateleira. Então, você pode ir jogando o seu D&D assim, numa boa, independente disso, não vai ter tantos mais lançamentos. Também, cara, vai ter revisão de regra e tudo, aquela coisa. Talvez seja bom, talvez não. E, para quem lê em inglês, compra o livro em inglês. Sai mais caro? Talvez. frete, tudo. Talvez, mas compensa. Se você ainda for muito pegado com D&D, compensa fazer isso. Mas, um dos comentários, para fechar, esse vídeo aqui, que eu vi também no NWORD, eu gosto de ler lá o NWORD, é o seguinte, o EICO175, ele comentou o seguinte, 230 milhões de pessoas falam português, principalmente em Portugal e no Brasil, e cerca de 85 milhões falam italiano, principalmente na Itália na Suíça. Não tenho certeza do que isso significa, mas eles saberiam os números que não são vistos. De fato, a Itália tem uma tradição de RPG muito mais forte que aqui no Brasil, e tem fatores também que tornam isso muito mais forte. Então, pouco importa, assim, a quantidade de falantes de determinado idioma. o negócio é o mercado, pessoas que compram os livros para consumir. E aqui no Brasil a gente não tem esse costume, a gente tem o costume de pirataria. Então, a pirataria matou essa possibilidade, mata o nosso mercado. E outra coisa, aqui no Brasil, quem compra livro é o mestre, jogador não compra livro, é o costume. Então, assim, você tem um grupo de sete pessoas, por exemplo, como nós jogávamos D&D, eram sete pessoas, sete, oito pessoas. Uma ou duas pessoas comprava os livros. Beleza. Você pode ter o, sei lá, o RPG mais jogado do mundo, mas se disso, sei lá, vou levar um grupo de cinco pessoas, disso um grupo de cinco pessoas, um quinto das pessoas que jogam o teu jogo compra ele, consome ele, cara, o teu jogo não está sendo lucrativo de fato, né? É uma coisinha a se pensar. Eu sei que esse vídeo aqui não terá muita edição, vai ser muito cru, estou tocando muita ponto polêmico, vai gerar comentários aí, então comentem à vontade, discordem de mim, falem que eu estou errado, mas com todo o respeito aí que for possível, senão vou bloquear quem for desrespeitoso, certo? Mas a discussão que agrega é a que mais vale. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, assine o canal se você não for assinante, se inscreva no canal se você não for inscrito, para acompanhar outros conteúdos, vai ter vídeo esse sábado, vou terminar a edição dele, estava fazendo a edição dele, vou gravar isso aqui, e nos sigam nas nossas redes sociais para acompanhar nossos outros conteúdos por lá também, beleza? Nós estamos em live também no canal Dados Críticos toda quinta-feira à noite, a partir de nove e meia, jogando o Dragon 2 uma campanha nos fortes das terras marginais lá também, e estamos no Eldovac jogando Dragon Age também, toda sexta-feira à noite, beleza? Lá na Twitch, e depois os vídeos vem pelo YouTube, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo, até sábado, né? Valeu! Tchau! Tchau! E aí